Bom, pessoal, então vocês viram aqui que interessante que é isso aqui, né? Então o Neri lá escreve alguma coisa e todos os demais aqui vão estar recebendo, né? A Julia escreveu alguma coisa e todos os demais recebendo aqui via callback. Agora, que nem eu falei no finalzinho da aula passada, por exemplo, você está trabalhando, vamos supor que você seja esse quarto aqui, tá? Você está trabalhando e aí você não está vendo aqui, não está com o teu programa aberto. Então o Neri foi lá e escreveu uma mensagem, olá, e aí de repente você não viu, certo? Aí você só vai ver quando você abrir aqui, ah, o Neri tinha escrito olá, né? Por exemplo, vamos fazer, faremos uma reunião, certo? Às 17 horas, ok? Faremos uma reunião às 17 horas, você não está com o teu programa aberto, certo? E agora já é, por exemplo, 16 e 35. Se você de repente não abrir o teu aplicativo, você não vai ver, certo? Se tu abrir, vai ver, opa, vai ter uma reunião às 17 horas. Então o que você pode fazer? Você pode também trabalhar com notificações. Se vocês se lembram, quem assistiu as minhas de aulas anteriores, certo? Viram que a gente trabalhou com notificações, né? Então a gente pode estar fazendo isso. Deixa eu botar aqui. Podemos trabalhar com notificações para avisar. Então aqui no enviar mensagem, veja que onde é que tem a questão aqui da mensagem? Neste mensagem callback aqui, então a gente pode trabalhar com notificações. Veja que não é no meu botão, tá, pessoal? É nesse mensagem callback aqui, ó, que nós criamos, tá certo? Quem vai chamar, isso aqui vai ser através, então, aqui do callback. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma notificação. Vocês viram que, se você não viu nada disso aqui, assista ao meu curso anterior, né? Por isso que eu não vou nem perder muito tempo. Vou meio que direto ao assunto aqui, de notificação. Notification Center, tá certo? Então, esse cara aqui é responsável por notificações. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma variável. VAR notificação, certo? Que vai ser, então, do tipo tnotification. Ele deu um erro aqui, a gente só vai acrescentar, então, aqui, justamente, o meu tnotification. Aliás, é system. Desculpem, é system.notification. Ok. São coisas que a gente não faz toda hora e, às vezes, o cara esquece, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Só acrescentar no uses, né? No uses, acrescentar system.notification. Tá ok? Beleza. Então, com isso, além dele adicionar a mensagem, a gente também quer que ele insira, envia uma notificação. Tá ok? Então, nós vamos criar essa notificação. Então, vamos criar notificação. Então, vai receber aqui. Pegamos esse notification center que nós criamos, que a gente trouxe para cá. Esse cara aqui. E vamos dar um create notificação. Vamos dar aqui, create notificação. Ou seja, criar uma notificação. Então, vamos dar um try aqui. E vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Essa notificação aqui, nós podemos citar, por exemplo, um título para ela. Certo? Esse título pode ser até mesmo o meu EDT nome. Daí vai aparecer Neri Escreveu, né? Por exemplo. Ok? Esse notification aqui, notificação que nós criamos, também tu pode acrescentar aqui um nome para ela. Então, vou botar aqui. Tipo, o nome da empresa. Enfim, alguma coisa assim. Então, tá. Empresa. Neri Video Aulas. E agora que vem, então, o que eu quero enviar de notificação. Então, notificação, notificação, ponto, alert bar. Então, é isso aqui que eu quero enviar para ele. Que vai ser quem? O meu EDT mensagem. Certo? Ponto, text. Lembrando que quem vai executar isso aqui vai ser o servidor. Tá ok? E agora, então, a gente vai mostrar essa notificação. Notificação aqui. Aliás, é Notification Center agora. É Notification Center, ponto. A gente vai mostrar ela. Essa notificação aqui, que vai ser essa notificação que nós criamos aqui em cima. Certo? E ao finalizar, a gente vai liberar essa notificação aqui. Notificação, ponto, free. Ou seja, mostrou, libera da memória. Tá ok? Vamos testar isso aqui? Vamos lá. Vamos testar. Lembrando, pessoal, que aqui eu não estou perdendo muito tempo. Eu vejo que eu já estou fazendo meio que direto já. Ah, ele está aberto aqui alguns. Vamos fechar ele. Certo? Agora sim. Vamos lá. Beleza. Beleza. Então, vamos botar aqui. Então, o Neri está escrevendo. Olá, boa tarde. Certo? Beleza. Vamos enviar. Ah, olha aqui embaixo. Neri, olá, boa tarde. Que legal, hein, pessoal? Então, já apareceu aqui a notificação. Já deu, inclusive, aquele barulhinho, que nem vocês viram. Certo? E está aqui ele. Tá ok? Então, clicou, ó. Está aqui. Já aparece ali. Ok? Show de bola, hein? Muito interessante mesmo. Então, veio aqui, clicou. Show de bola. Se você executar, por exemplo, aqui, ó. Vamos executar mais um aqui. Seria, por exemplo, aqui, a Lisiane. Lisiane. Sim, meu amor, né? Ela vai escrever. Olha lá. Apareceu aqui o sim, meu amor. O que está acontecendo? Veja que aqui ele vai executar sempre os dois, ó. Se eu clicar aqui, ó. Vai aparecer o Neri, o Olá, boa tarde. Certo? E como os dois estão aqui juntos, no mesmo, estou executando aqui no mesmo computador, vai aparecer também aqui o da Lisiane. Estão vendo? Então, porque está aparecendo como se fosse... Imagine que eu tenho dois computadores. Esse cara aqui e tenho esse outro computador aqui. O que acontece? Ele vai mostrar a notificação aonde eu estou inserido. Como os dois estão na mesma tela, ele está mostrando aqui para os dois. Está certo? E aí, então, se você tivesse, por exemplo, esse cara aqui lá no outro computador, pessoal, a única coisa é que tem que estar com o Windows 10, tá? Para funcionar perfeitamente. Então, a pessoa só ia receber a mensagem que está sendo enviada. Está ok? Então, está aqui, então, a parte de envio de mensagens com notificação usando callbacks. Um abraço, até mais e tchau.